Olá! Alguma vez na sua vida você já se sentiu inadequado? Ou em uma festa, ou em um evento, ou mesmo ambiente de trabalho, ou em uma reunião? Ou simplesmente de estar em algum ambiente, na rua mesmo, e se sentir assim, fora de contexto? Pois bem, o vídeo de hoje é o que gera o sentimento de inadequação? Eu, particularmente, vi isso várias vezes, mas o que me estimulou a gravar esse vídeo foi uma troca de conversa que eu tive com o meu filho, pelo WhatsApp. Ele falou assim, pai, eu fui a uma festa e me senti muito inadequado. Isso já aconteceu com você? E aí agora eu quero compartilhar com você a reflexão que eu fiz com ele. Na minha época mais jovem, digamos assim, quando eu tinha por volta entre 22 até os 26 anos, eu passei um momento da minha vida, financeiramente falando, bastante difícil. E essa época, como no meu momento de vida, ser bem-sucedido era algo muito importante, e eu vivi um momento que era o contrário disso, eu acabei me sentindo inadequado tremendas vezes. Todas as vezes que eu ia à casa de alguém, que a pessoa tinha uma boa situação financeira, eu me senti inadequado. Todas as vezes que eu era convidado para participar de algum tipo de evento, eu me senti inadequado. Quer seja festas de aniversário, festas de casamento, e esse sentimento de inadequação, ele me acompanhou por muito e muito tempo. Até que eu descobri o que gera o sentimento de inadequação. E desde então, uma vez que isso, você descobre isso e começa a trabalhar isso dentro de você, acaba completamente. Então, o que eu quero compartilhar contigo agora, é como, primeiro, a gente identifica o que gera, e segundo, trabalha isso para que a gente não sinta mais. Então, primeiro, o sentimento de inadequação surge exatamente porque nós queremos ser diferente do que somos. Todas as vezes que nós queremos ser diferente do que somos, nos sentimos inadequados. Você já parou para pensar nisso? Então, todas as vezes que a gente gostaria de ser diferente, gera em nós o sentimento de inadequação. Por exemplo, eu ia numa festa e eu queria ser um indivíduo mais bem sucedido, eu queria ser mais inteligente, eu queria saber me relacionar com as pessoas, exatamente por não saber chegar, cumprimentar, e aí, como vai, tudo bem? Quem é você? O que você faz? Eu não tinha esse approach. Então, por não saber interagir com as pessoas, por vezes não estar vestido à altura da maior parte das pessoas que estavam naquele ambiente, ou simplesmente por estar em um ambiente que era muito chique, perto do que eu vivia na minha realidade, naquele momento da vida, eu me sentia inadequado. Então, a inadequação é um sinal. E ele é emocional porque ele é químico, né? Porque é bom, liberando hormônios. Mas surge, ele é gerado pela nossa psicologia. Porque todas as vezes que eu gostaria de ser diferente do que eu sou, logo o que sou é inadequado. Compreende esse raciocínio? Ele é bem simples. No momento que eu quero ser diferente de quem sou, logo, quem eu sou é inadequado. Porque o adequado é ser como eu gostaria, e não o que sou hoje. Isso é uma porcaria na nossa vida, porque se a gente passa a vida inteira querendo ser uma pessoa diferente, ter um corpo diferente, ter uma casa diferente, ter um carro diferente, ter um, sei lá, um relacionamento diferente, ter uma família diferente, o sentimento de inadequação vai ficar muito grande dentro da gente. Então essa é a primeira grande descoberta, eu acho assim, a primeira grande iluminação, o primeiro grande insight, é você perceber o seguinte, poxa vida, eu gero o meu sentimento de inadequação, por quê? Porque eu quero ser diferente, ter uma vida diferente, fazer coisas diferentes. Bom, feito isso, a gente passa agora para a segunda fase. Por que então que eu não gosto de quem eu sou hoje? Por que então eu não gosto do que eu tenho hoje? Por que eu não gosto da vida que eu levo hoje? E aí é que precisaria entrar um processo de autoconhecimento. Por quê? Porque provavelmente nós desenvolvemos ao longo da vida crenças de como deveríamos ser, como deveríamos agir, o que deveríamos ter para nos sentir bem na sociedade. A sociedade vai impondo regras, crenças do que é ser uma pessoa inteligente, do que é ser uma pessoa bem-sucedida, do que é ser uma pessoa bonita, do que é ser uma pessoa competente. E aí a gente vai se comparando com isso e gerando em nós mesmos essa punição, que é não gostar de quem nós somos. Num certo sentido, isso é um castigo que nós colocamos a nós mesmos. Então, por meio do autoconhecimento, você começa a se libertar. E quanto mais confortável você vai ficando dentro de você, você pode fazer esse autoconhecimento por meio de terapia, por meio de curso, por meio de livros. Até mesmo os vídeos que a gente grava aqui semanalmente podem ir te dando insights que você começa a refletir e falar, poxa, é verdade, eu estou me sentindo inadequado porque eu queria ser uma pessoa diferente do que eu sou hoje. Poxa, mas hoje eu sou isso, hoje é isso. Então assim, tá bom, qual o plano de ação então que eu preciso para modificar aquilo que não está legal em mim? Parta para a ação. No momento que você começar a agir de fato naquilo que hoje você gostaria que fosse diferente, o sentimento de inadequação se transforma em entusiasmo. A gente se sente inadequado porque a gente gostaria de ser diferente, mas não estamos fazendo nada para mudar isso. E isso continua gerando inadequação. Mas na hora que a gente gostaria de ser diferente e cria um plano de ação consistente, começa a agir nessa direção, a inadequação se transforma em entusiasmo. Eu espero que você possa refletir sobre onde você vive hoje na inadequação. Pode ser com o seu corpo, você olha no espelho e fala assim, nossa, esse corpo não está adequado. Transforma num plano de ação e começa a agir para transformá-lo. A inadequação vai se transformar em alegria e entusiasmo. Pode ser na questão financeira, não está legal? Então senta, cria um plano racional para você transformar a sua vida financeira. Em pouco tempo, a inadequação se transforma em entusiasmo. Entre em ação para transformar o que você não quer e você transforma a inadequação em uma coisa positiva. Fica com essa reflexão. Este é o vídeo desta quarta-feira, mas quarta-feira que vem tem outra reflexão sobre outro tema, outro assunto. Eu te espero aqui, hein? Toda quarta-feira, vídeo novo. Grande abraço!